Pipoca, ó pipoca, eu vou te dar cem reais pra você guardar pra mim, tá certo? Porque o banco tá me roubando, pra não correr juros, ó, aqui ó Segura os cem reais, guarda aí pra mim, guarda os cem reais pra mim Agora eu vou pegar, tá? Não vai não, porque se Maria te pedir, tu não dá os cem reais a ela não Tá bom, pipoca, tá bom, Maria vai pegar, não, me dê, agora me dê de volta ele, é meu? Ah, gente, não, eu pedi pra você guardar, não foi pra você ficar pra você não, me dê É meu, me dê E agora, meu dinheiro? É meu? Não, me dê, é meu Me dê? Não, 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 vou pegar não, murrasque pelo amor desse dinheiro não, guarde Ninguém vai pegar não, tchau Tchau Faz isso não